A sexta de hoje vai para a dona Eugênia, conhecida como a Jô, ela que mora na rua Eufrazia Lopes, no bairro Jardim Araújo. Ela escreveu para a Rádio Contorno FM e conta na sua carta que está impossibilitada de trabalhar, está com problemas de saúde e segundo ela não tem condição nenhuma de manter nem a ela e nem aos filhos dela que moram com ela. E obviamente a nossa Rádio Contorno FM, em parceria com o Mercadinho Brasil, está aqui para fazer a entrega de mais uma sexta básica nesta sexta-feira, sexta-feira, dia de realmente fazer mais uma família feliz. Ela aqui com a dona Eugênia, conhecida como a Jô. Dona Eugênia, boa tarde, bem-vinda, feliz por receber essa sexta. Bem feliz, boa tarde. Eu agradeço a equipe da Rádio, agradeço a Pinguim, todos os meus amigos que lembraram de mim que eu estou nessa situação, que eu estou doente e não posso trabalhar. Eu trabalhava, eu trabalhava e hoje eu não trabalho, estou numa vida difícil. A senhora resolveu escrever para a Rádio Contorno FM, solicitando a sexta. E aqui estamos para fazer a entrega da sexta básica, aproveitar mais uma vez para agradecer ao Mercadinho Brasil. Pois, e eu agradeço de coração e Deus recompense a todos. Muito obrigado a dona Eugênia, conhecida como a dona Jô, ela que escreveu para a Rádio Contorno FM, recebeu aí da Rádio Contorno FM do Mercadinho Brasil, mais uma sexta básica. A sexta básica que com certeza vai fazer essa família muito feliz. E se você precisa de uma sexta básica, se você está necessitando de uma sexta básica, inscreva para a Rádio Contorno FM, conte a sua história e a Rádio Contorno FM vai ser com o Mercadinho Brasil. Com certeza vai levar essa sexta até você.